LDU tendo a chance de jogar em casa com a vantagem da altitude e o caldeirão pra cima do Boca. Já vem LDU, olha o chute, que perigo! Jogador que veio do Argentino Júnior. Ali o Engen, 19 anos lateral do Boca, chega pelo meio, olha o Boca, o chute pro gol, Gabarini! Ali pelo meio vai rodando a equipe do Boca, girando uma cálice, lançamento, o Ávila na cara do gol driblou, o goleiro é só empurrar, toca a música, é gol do Boca! Gol! Gol! One job, Ávila! Tem que respeitar o Boca Júnior, sabe jogar essa competição. Não é à toa que tem seis Libertadores da América na sala de troféus. Ávila! O Boca espenta LDU com fantasma de altitude e tudo, pelo amor de Maradona! 1x0 para o Boca no estádio Casablanca, Ávila! Cumpriu o papel dele, empurrou pra casinha! 23 anos. É um meia canhoto, João. E o Zarat está prejudicado mesmo, olha o cruzamento, cabeçada pro gol! Apareceu e mandou pra fora o Rodrigues! Aí, pegava fácil! Ah, o Sálvio tem 29 anos. E olha a roubada! Ávila chegou, cara a cara, enverandou pelo meio, bateu e quase fez o segundo! Ele teve a chance de fechar a conta e agora ele vai ficar lá no chão mesmo, hein? De espaço, olha a roubada, ó! Importante no meio, a bola soprou pro Ávila que arrancou e quase colocou na casinha. Nesse estilo aí seria no lugar do Marconi. Muito bem, opinião do Tetra, do Zinho, lançamento na direita, Valencia fortíssimo no apoio! Ele deu a chapada na bola! É homem gol, tem o faro da rede! E a bola ajeitada pelo Ávila, sobrou pra ele, ele bate pro gol! Não pegou em cheio! O Gabarini foi lá buscar no cantinho. São os jogos das quartas de final. Olha o Marconi, recuperou. Reynoso! Mandou a bola lá na galera. Muito errado. E você deitou. 6x1, fora as ameaças. É isso aí! E olha o chute de longe! Bateu pra fora o Alexis Macalister. Atitude, né? Eu lembro quando a gente jogava. Ih, rapaz, olha aí! Atenção! Borja entrou na área! Mandou pro gol! E o Repeto reclama uma barbaridade ali, hein? Ih, Chamborra! Oito jogos e um gol com a camisa do Flamengo. Recebeu do Orejuela. Alguma coisa a declarar em relação a esse lance aí, Carlos Simon? Foi falta! Aí, Ticaisa. Foi travado pelo Marconi. Sentiu o jogador do Boca na dividida com o Orejuela. Ih, rapaz, tá fora! Cartão vermelho para o Orejuela! Nada é tão ruim que não possa piorar nessa vida. O Marrodô tava muito bem posicionado. Ó, vamos acompanhar. Ele vai chutar a bola e ele deixa o pé no tornozelo. Essa jogada é jogo brusco grave. Não é cartão vermelho. Bem aplicado, bem exposto. É o último lance da primeira etapa. Já já vem aí Eduardo Elias e o intervalo Fox. Andrada sabe o problema, né? Que tem. A velocidade da bola muda na altitude. Christian Borja vai para a cobrança. Ele, Anderson Rúlio. Anderson Rúlio bateu e jogou a chance no lixo. Quando a pita viu o Marroldan. E o primeiro tempo acabou em Quito. Boca 1. LDU 0. E aí o Macalice. Ajeitando aí para fazer a cobrança. E tem o Reino. O Reinoz continua em campo, hein? E ele bate com a canhota. Toca a música e é gol do Boca. Gol. Laço. Dale, 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 Boca. Emanuel Reynoso. Uma cobrança que está no manual de como deve-se cobrar uma falta. O goleirão ficou só olhando. E faz a festa maior torcida da Argentina. E fica arrasado o torcedor da LDU. Reynoso. Este gol coloca o Boca praticamente numa semifinal de Libertadores América. Só um milagre para tirar o colossal Boca Juniors de uma semifinal. Metendo 2 a 0 em Quito. Mandando o fantasma da altitude para aquele lugar, o Boca. 2 a 0, Boca. Ali Rodrigues. O Kevin Miranda foi expulso no banco de reservas, né? E a bola sobrou para o Anderson Rúlio. Que drible. Atenção, Borja. Dividido. Andrada foi lá e ficou com ela. Puxou a bola pelo rabo. Ela já estava saindo. A qualidade técnica que está muito mais próxima de fazer o terceiro do que a LDU chegar. Com 11 jogadores no primeiro tempo. Com o fator... Olha aí, olha. Olha aí, Ábila, Ábila para matar a classificação. Olha o gol contra a Tocamuzi. Que é gol do Boca. Gol! 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 Cai cedo, meu filho. Você acaba de colocar o Boca na semifinal da Libertadores. Bola com ele. E tal o Ábila deu o bote. Saiu, bateu no goleirão. E aí? Tem dia que de noite é assim. Tudo errado para a LDU. Foi para dentro. Bateu no caicê do gol contra. E aí o torcedor do Boca já deve estar cantando o seguinte. O River Plate pode esperar. A sua hora vai chegar. Primeiro o River tem que passar pelo cerro. O Boca já despachou a LDU. E dá-lhe, 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 dá-lhe. Bom!